Ando tão despercebido que nem a brisa tocou meu rosto Ando tão invisível que nem o sol aqueceu a minha pele Andarei tão fantasmagórico que nem a lua iluminará minha trilha Andas tão esquecida que nem o seu cão sentiu a sua ausência Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e requer estou morrendo lentamente Andarás tão invisível que nem seus irmãos, amigos e familiares Sentirão sua desilusão Andou tantas léguas que nem um olhar fitou seu coração esmagado Acertando à beira do caminho Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu resisto Ao final da caminhada encontrará a cruz e a rosa Na noite escura, na cela dos seus aposentos Poeta Antônio Galvão Apresentação Deiriane Caterini Música Erasmo Carlos